olha aí o peixe do atumã zero bala zero bala lindo 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 linda mexe aí para o público é gente é coisa boa essa natureza é deus maravilha obrigado meu por estar aqui nesse momento aqui essa pescaria maravilhosa meu amigo aqui a gente final da frente ele é muito obrigado muito obrigado mesmo obrigado por tudo